Skywalkers e adeptos do lado negro da força, sejam bem-vindos a mais um Pipocando, especial de Star Wars. E hoje, dia 17 de dezembro, é o grande dia, estreou o novo Star Wars. E hoje a gente deu uma pausa na luta contra o Império pra tentar fazer um resumão de uma das maiores sagas de todos os tempos. Pra você que não acompanha Star Wars, se liga que você vai ficar sabendo de tudo aqui. Inclusive, você vai saber que eu não estou vestido de Hermione. Sim, meus amiguinhos sites, mas a gente sabe que, mano, Star Wars é um bagulho muito grande, é um universo, mano, é tão grande quanto a quantidade de pipoca que já tem no estômago desse brother aqui. Então deixamos a pretensão de lado e já fico no nosso aviso, vai ficar coisa de fora, galera. Não tem jeito. Não tem como. O Pipocando não é longa-metragem, a gente não vai fazer vídeo de duas horas, então a gente vai fazer um resumão. Você, no colegial, quando mandavam ler Camões, o que você lia? Resumão. Vidas secas? Resumão. Então já liga aí, deixa esquentando a sua Milenium Falcon, porque hoje você vai conhecer quase tudo sobre Star Wars. É bom, porque até quem não conhece a saga vai sentir pelo menos um pouquinho do hype do novo filme. Então corre pro cinema, garante seu ingresso, que vai lotar todas as sessões da Cinépolis e eu já tô ligado. Tudo começou numa década muito antiga, numa terra muito, muito distante. Fala que fala aí. Mentira, cara. Foi em 73, lá nos States. O diretor, o grande pica das galáxias, George Lucas, aquele cara que todo mundo ama, que fez um monte de jogo que eu jogava de computador, por isso que eu amo ele, tinha acabado de lançar o seu segundo longa-metragem chamado Loucuras de Verão, produzido pela lenda do cinema Francis Ford Coppola, que muito carinhosamente chamado de Coppolinha. Eu queria recomendar pra vocês aqui o nosso Tudo Sobre do Jorge Lucas, que a gente explicou da vida dele, falou também um pouco sobre Star Wars e outros filmes, você vai entender um pouco mais desse filme aí. A gente só não fala da vida pessoal, por isso que eu acho que é errado falar Tudo Sobre, porque não é Tudo Sobre. Então o Jorge, ele escreveu um argumento de roteiro, né, sobre um tal de CJ Torpe, que treinava pra ser um Jedi-Bendu. Essa bagunça ficou confusa demais, ninguém tá me entendendo nada. Mano, pega leve com essa porra de sábio de luz, caralho. Nem ele, ele dormiu, aí ele leu de novo o que ele escreveu e falou, véio, bem louco isso aqui, hein, gostei. Parece um maestro, respeita aí a saga, mano. Há alguns anos e muita reescrita depois, o diretor tinha em suas mãos o roteiro de um filme chamado Star Wars, que contava as aventuras de Luke Starkiller, Luke Starkiller. Logo antes das filmagens começarem, o Jorge pensou melhor e renomeou o seu protagonista pra Skywalker, né, que é o que vocês conhecem. Que deve ter copiado os Mayas, né, porque os Mayas tá ligado, né. Eles gostavam nas estrelas. Não, não, é que os Mayas quando você vai ver o seu signo, que tem um nome, né, eu não lembro como é que é dos Mayas quando você vê lá no calendário, tem Skywalker. Eu sou, por exemplo, macaco amarelo andante do céu, né, que chama o quê? White Monkey Skywalker. Cara, achei que ficou muito melhor, né, pelo menos não dá spoiler sobre o destino da Estrela da Morte, que esse título aí, vocês estão ligados que, né, o nome do cara tava dando spoiler. Bom, foi então que o diretor pensou numa coisa muito louca, né, ele pensou assim, o filme não tem vocação pra ser lançado sozinho, até não vai pegar, tá ligado? Ele tem cara de uma franquia, o cara ficou meio inseguro, eu acho. E ainda mais, não era pra ser o primeiro filme da saga. E assim surgiu a trilogia original, cara, que depois foi renomeada de Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, episódio 5, Império Contra-Ataca, e episódio 6, O Retorno de Jedi. O primeiro filme, ele conta a saga épica do Luke Skywalker, um simples rapazote fazendeiro, que vive no planeta Tatooine e resolve comprar uns robozinhos, né. Então o cara descobre um pedido de ajuda, né, da Princesa Leia, que foi sequestrada, e os planos de uma Estrela da Morte, que vai zicar geral. Tudo isso tava embutido no adorável R2-D2, um robô que só sabia subiar pras novinhas, e ele sempre anda ao lado do parça, o C3-P-O, que parece o Sheldon do Big Bang Theory. A partir daí, meu amigo, é uma descoberta bombástica atrás de outra, né. Então, se ainda existe alguém na Terra que não assistiu ao filme, prepara o botão do spoiler aí, pode colocar ele duas vezes maior dessa vez. O Luke, então, ele conhece o Obi-Wan Kenobi, um dos últimos mestres Jedi do universo, que já dropa bomba, mano. O pai de Luke também era um Jedi. E ele deve seguir seus passos pra ajudar a Leia. Ô, mano, Star Wars é muito foda, velho. Tem o Rolandinho um saca no que é baseado, mas você que tá ligado, velho, que sente, tá ligado, né, mano. O bagulho é louco. Luke e Obi-Wan contratam o contrabandista Han Solo, né, e o seu comparsa peludão, que é o Chewbacca, que vocês já estão ligados, eu sou meio Chewbacca também, meus amores, mas tudo bem, vamos esconder o Chewbacca. E partem pra encontrar a mina, só que o planeta dela já virou fumaça já, cara. Ai, sabe, o planeta virou fumaça, sabe, eu morava lá na Jamaica, e todo mundo começou a fumar, virou uma fumaça. Os caras, então, invadem a Estrela da Morte, conseguem me resgatar, né. Ai, o mestre Obi-Wan Kenobi acaba virando presunto nas mãos de Darth Vader. O Luke já tava prendendo os paranóis da força, que pra quem não sabe, né, mistura os poderes da telecinese, com telepatia e mais um monte de coisa, e com isso ele consegue mandar um tiro certeiro e explodir a porra toda. Ó, dirigir esse primeiro filme foi tão estressante pro George Lucas, que o cara foi diagnosticado com hipertensão e princípio de infarto. Parece a gente aqui tocando pipocana. Trabalhava de madrugada todo dia e só comia burdog. Igual a gente, a gente é assim. Então, nos outros dois filmes da trilogia original, ele resolveu colocar outros diretores no lugar dele e ficar só na espreita ali, tá ligado? Só na produção e no lado criativo, só cantando. Ele manda sem a responsabilidade. Ele manda na porra toda, aí o diretor caga a culpa do diretor. Isso, joga na mão do Michael Bay pra você ver o que acontece. E assim como ser o criador, os filmes seguintes são uma montanha russa de emoções. Luke começa a treinar pra ser um Jedi com o minúsculo Mestre Yoda, um brodinho pequenininho que fala tudo misturado e invertido, mas que ó, nós tá ligado, Mestre Yoda. Mas aí o Darth Vader resolve causar e sequestra o Han Solo, cara. O Luke, ele vai atrás e descobre que o Vader é a porra do pai dele. Eu sou o seu pai. Que pai de merda, meu amigo. Tá certo que ele quer atrair seu filho pro Largo Negro da Força, mas precisava cortar a mão dele, não precisava cortar a mão do cara. Vai que o menino tava usando essa mão pra umas coisas importantes. Todo mundo, quando é criança, usa as mãos pra coisas importantes. Não podia ter cortado. O Luke só consegue salvar o Han no último filme dessa trilogia, que é o Retorno de Jedi, quando treta com o Vader na frente do Imperador, mas se recusa a matar o seu papis, cara. Ele tem um bom coração. Ai, que horror. Darth Vader finalmente resolve fazer alguma coisa boa e mata o Imperador, mas ele morre na treta, galera, se redimindo e voltando a ser Anakin Skywalker, a pessoa que ele era antes... ...de ir pro lado negro da Força. O Luke só não resolveu seus problemas de família, como também abriu margem, cara, pros seus parças destruírem a segunda Estrela da Morte e derrubarem o Império. Acho que deu bom, hein? Deu certo. Porque como todo mundo sabe, existe duas luas, só que uma lua é invisível, é o olho nu, porque ela usa a tecnologia alien pra se disfarçar. Coisas vindo do pessoal de Andrômeda. Andrômeda. Isso. Esses primeiros três filmes lançados nessa ordem malucona, né, eles mostram que o menino George Lucas queria muito expandir o universo de Star Wars. Ele queria muito, muito. É tipo eu com amor, né? Depois do lançamento do Retorno de Jedi em 1983, George tava cansadão e a vida pessoal dele ia de mal a pior. Sério mesmo. Com um divórcio cabuloso, cheio de treta nos anos seguintes. Ou seja, o cara tá falando da Força, tá falando do bagulho louco, mas em casa, ó... Então a ideia de fazer novos filmes da saga tava miando na cabeça do brother e ele realmente deu uma desistida dessa ideia, né, de dirigir os filmes e tal, e todo aquele trabalho. Mas, galera, a popularidade de Star Wars tava tão grande na época que ela voltou a crescer com os quadrinhos da Dark Horse e os livros do Timothy Zahn que se passavam no universo criado pelos filmes. Então, mano, quando a galera começou a ver esses quadrinhos, a popularidade do filme voltou a bombar. Voltou a bombar. Todo jornaleiro tinha uma revistinha dessa, entendeu? Que vinha com um Darth Vader pra montar. Então o George voltou a se empolgar e começou a esboçar algumas ideias, né? Ele viu também que a computação gráfica tava evoluindo muito e ele decidiu voltar a dirigir. Tinha grandes ideias, viu? Grandes ideias, né? O cara foi bom mesmo. Assim surgiu a trilogia lançada a partir de 1999 com os filmes Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. É legal porque a minha geração, né, na verdade, não participou da primeira trilogia. Era um negócio meio de tiozão, entendeu? Tu só assistiu a ruim. Não, eu só assistia a ruim depois que eu fui assistir a boa. Mas eu joguei muito videogame, eu conheci bem o universo do Star Wars pela segunda trilogia. Os longas contavam a história do Anakin Skywalker antes de virar o Darth Vader, né? E mostrava pro público o porquê do cara ter ido pro lado negro à força, cara. Prequel. Nessa trilogia a gente acompanha o menino Anakin sendo resgatado, treinado pelo Obi-Wan pra ser um Jedi e ele se apaixona pela princesa e pela futura esposa Padmé. Mamãe! Só que o cuzão do Palpatine, né, aquele Sith safado, ele vai aos poucos ascendendo ao poder e tentando levar o Anakin pro lado negro. É, que nem aquele seu amiguinho da escola, tá ligado? É verdade. Ele até fez o Jedi achar que a Padmé iria morrer no parto dos filhos. Cara, botou pressão total no cara. Anakin Skywalker acaba cedendo pro lado negro quando salva o Palpatine da morte e sob as ordens do cara ajuda a exterminar todos os Jedi sobrando apenas Obi-Wan e o Yoda, aquele bichinho bonitinho. A trilogia termina com o Obi-Wan tretando com o Anakin. O mestre vence a batalha fatiando o jovem Jedi daquela maneira estilosa que é deixado pra morrer queimado, cara. O que eu acho muito legal, galera, é que a roupa do Palpatine não pega fogo. É sério, essa roupa é muito louca, é Kevlar, é um negócio muito moderno. Ele passa na lava, arrasta a roupa, passa com a roupa, vem com a roupa, passa com a roupa, vem com a roupa. Mas o Palpatine chega a salvar o seu pupino do mal, colocando ele numa armadura preta muito louca que consegue sustentar o cara vivo. E assim nasce Darth Vader, um dos maiores vilões da cultura pop. Ele já foi bonitinho, mas queimou, se queimou com a galera e entrou na fantasia. A Padme dá à luz a Luke e a Leia, mas acaba realmente morrendo no parto. Mas morre de outra história, não morre exatamente pelo que tinham previsto, tá ligado? Mamis morreu, eu tive que crescer sem uma referência feminina. Aí Papis falava, não fala grosso, Leia, você é uma princesa. Eu falo, porra, deixa eu falar do jeito que eu quiser, Papis. Então, Obi-Wan e Yoda resolvem separar os irmãos e esconder eles do Império. Melhor, cara, olha que plano. Muita gente critica a trilogia inicial pela enrolação nas historinhas, né? Por personagens serem meio, às vezes, considerados meio merda e por todo o relé político que mostra como o Império for formado, uma coisa meio burocrática que não interessaria muito a ninguém. Mas é legal ver como a trajetória do Papatini é muito parecida com a ascensão do Hitler na Alemanha nazista, inclusive referências, cheia de guerras, extermínio de classes, né? De classes menores, inocentes. Ó, uma curiosidade aqui, galera. O nazismo, ele aparece também de inspiração pra criação do uniforme dos oficiais do Império. Essa porra é muito parecida com o uniforme das SS dos oficiais nazistas. E esses filmes, cara, eles são cheios de detalhezinhos bem fodas que, mano, derretem o nosso cérebro quando a gente descobre, tá ligado? Quando você percebe que tem. A primeira frase do primeiro filme já é suficiente pra fazer qualquer um ficar refletindo. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, acontecem umas coisas muito, muito loucas. O filme todo, ele é futurista. E tá falando o que rolou há muito tempo atrás. Atrás da onde? Aí o Jorge Lucas buga a sua mente e você começa a entrar numa aspira tipo, mano, será que esse tempo é cíclico? Ou, mano, essa galáxia ela é tão avançada há muito tempo atrás? Imagina hoje em dia como é que é? Ou, quer dizer, será que era avançado no passado e aí aconteceu alguma coisa e a gente voltou a desavançar e depois avançou de novo? Essa tá longe de ser a única coisa foda sobre a franquia. Foram seis filmes, Rolandinho. Mais de 30 anos entre o primeiro e o último. Muita história foi feita nesses backstage, meu amigo. Tem muita história louca. No YouTube você acha história, na internet você acha história. Cara, você pode inventar a história também. Um exemplo é a solução criativa que os caras encontraram no Império Contra-Ataca. Vou explicar. O ator Mark Hamill que fez o Luke Skywalker ele tinha sofrido um acidente e tava todo ferrado, cagado mesmo, tudo riscado, rebocado. É, tava uma desgraça. Então, os caras incluíram no filme uma cena em que o Luke toma um couro de um ampa ficando com várias cicatrizes na cara e pronto, problema resolvido. E até pra criar objetos cenográficos o pessoal da arte chegou em soluções inusitadas, cara. Por exemplo, o comunicador usado pelo Qui-Gondin ameaça o fantasma. Essa porra, na verdade, é um gilete feminino pintado de prata. Vocês acreditam, galera? Foi só passar um spray e botar uns efeitos sonoros que tá tudo certo. O cinema é feito de gambiarra. E falando em efeitos sonoros, toda a saga Star Wars é conhecida, né, por seu som de primeira, cara. É muito da hora. Criado pelo Pica das Galáxias, Ben Burt, que ganhou até um Oscar honorário pelo seu trampo no filme. Isso sem falar na trilha sonora inesquecível, composta por uma das lendas de Hollywood, o premiado compositor John Williams, que fez a música dos seis filmes da saga. Mano, bota a cena da orquestra inteira tocando a música de Star Wars. É de arrepiar. Inclusive, o nosso amigo lá do canal Qual é a Trilha fez uma coisa muito da hora, ele tocou o tema de Star Wars com 50 instrumentos. Mas é na área dos efeitos visuais que o Star Wars gosta de levar ao Oscar, cara. Os três filmes da trilogia original têm estatuetas nessa categoria, meus amiguinhos. O engraçado, Rolandinho, é que o próprio George Lucas nunca ficou satisfeito com o efeito visual dos primeiros filmes. E cada vez que eles fazem algum relançamento da trilogia original, o cara dá um tapinha no CG. Assim, pra alguns fãs, ele fode e fode e refode e refode e fode e fode. Essa atitude incomodou os fãs, cara, né? Que sempre pedem pra lançar os filmes do jeito original, sem remasterização, cara. O efeito 3D mirabolante. George Lucas, mesmo que se relance sem mudar nada, os caras vão comprar de novo. Só porque eles querem gastar dinheiro com Star Wars, entendeu? A gente tem uma curiosidade aqui falando desses efeitos especiais que colocaram depois, cara. E é bizarro. Ele colocou coisas incríveis, assim, tipo, coisas absurdas. Mas vamos falar sobre os icônicos sabres de luz, que eu já tô falando desde o começo pro Rolandinho parar de brincar com essa parada que ele comprou na PB Kids. Quem nunca quis ter um bagulhão desse uma espada feita de luz? Se bem que deve ser facinho perder um dedo. E, galera, quem tá ligado sabe que os atores contrassenavam com uma espada de nada. Porque um maluco teve a manha de comprar a espada por milhões, só que ela chegou e não funcionava. A da PB Kids funciona mais do que o original do filme. Beleza, falei. E além de mega poderosos, esses sabres nas mãos de um Jedi, meu amiguinho, são mais fodas do que as metralhadoras lasers, por exemplo, porque o cara consegue bater na porra da bala. Não. O Jedi, ele desvia tiros dessas armas com uma sabre. Nil, Nil. Não rolou. Os caras são melhores. Dentro de cada sabre rola um cristal. Ó, os nerds estão ligados, né? Que se liga diretamente com a energia da força na forma de feixe de plasma que faz com que se conectem todos os circuitos e faz com que fique um negócio muito louco. A cor do sabre de luz tem um significado diferente. Cada cor tem um significado. Essa roxa significa que o Rolandinho gosta de... Significa. Os azuis e verdes são usados pelos jedis que lutam contra as forças do mal. Já os vermelhos e pretos eles são da galera que já debandeou pro lado negro da força, entendeu? No universo expandido de Star Wars as cores do sabre de luz eles foram ganhando um outro significado mais significado e começaram a aparecer um carnaval de tanta cor que tinha de sabre de luz, cara. Algumas pessoas até chegaram a dizer que os sabres de luz roxo eram usados por aqueles que passaram um tempo no lado negro da força e depois voltaram pro bem. Então fica roxo. Mas nada disso foi confirmado. E o que é o não verdade na saga Star Wars sempre foi um problema, cara. A franquia tomou proporções gigantescas e virou um inferno controlar todas as criações, né? A gente já vai falar disso já já. Segura aí. Os primeiros filmes lançados rolando de eles tem uma nota boa no Rotten, né? E até os novos também foram bem. mesmo com mimimi de vários fãs. Mas no quesito farmar um goldinho os caras se superaram. Puxa aqui a nossa rede de telor. Faz tempo que a gente não puxa. Vai de novo. Vai de novo. Vai muito tempo. Juntando a bilheteria de todos os seis filmes a gente tem uma boa ganhinha, galera. 4 bilhão 380 milhão de Obama em reais daria 16 bilhões dá pra comprar a África toda. Fora que o valor estimado da franquia Star Wars no ano de 2012 foi de 30,7 bilhões de dólares. Esse dinheiro não existe. Isso aí conta com todos os bonecos que são vendidos com a marca a franquia vale isso. Isso, galera. Porque nesse mesmo ano a Disney anunciou a compra da Lucas Filmes por um total de 4 bilhões de dólares. Quase a bilheteria dos filmes junto. Mas os seguidores do Tito Disney não são bestas, cara. Pouco tempo depois da compra eles anunciaram a produção de mais 3 filmes sendo que o primeiro já vai ser lançado agora. Mas o George Lucas ficou todo putinho falou que isso aí era um divórcio dele que ele nem botou o dedo nesses 3 filmes que fizeram do jeito que a Disney queria. É o que aconteceu primeiro com o Hobbit, né? O Peter Jackson ele já falou que foi uma bosta gravar o Hobbit que ele não acredita em nada que achou os filmes ruins que foi um lixo que foi escravizado os prazos eram escrotos e que ele não gosta dos filmes. Como a saga se expandiu pra todas as mídias possíveis como quadrinhos, games animações, spin-offs fazer um monte de coisa, né? Era muito fácil perder a mão do negócio. Então foi criado o LucasFilm Story Group uma equipe dedicada a tentar manter uma continuidade do universo expandido de Star Wars em todas as mídias. Porque, cara se a Disney tem uma coisa boa é uma equipe criativa eu boto fé, cara. E a função desses caras é decidir, né? O que é verdade e o que não é verdade porque foi uma bagunça foram criando um monte de coisa e eles vão agora tentar colocar o negócio na linha. Isso porque se alguém mata o Luke num quadrinho oficial como é que explica a volta dele no filme por exemplo, entendeu? Até porque a verdade vai te libertar, né? Foram zilhões de games que se passam no universo Star Wars que fizeram essa franquia ser algo muito louco na minha opinião. Tem jogo pra todos os consoles já inventados tem pra PC tem jogo de tabuleiro tem jogo de Game Boy tem jogo de Wonder Boy tem jogo de... Wonder Boy nem existe. Tem jogo pra caralho, velho. É sério eu sou apaixonado pela franquia principalmente pelos jogos. Eu adorava... Tem aquele muito bom comentar o nome dele. De Nintendo 64 que você dirigia os pods eu adorava aquele porra daquele jogo. Star Wars Racing. Star Wars Racing? Não, não é esse. De Nintendo 64 que você dirigia os pods? Mano, é muito louco aquela porra. Os mais conhecidos devem ser os jogos de Star Wars The Old Republic e o mais novo Battlefront. Mas tem game de Star Wars aí até de Lego. O licenciamento da marca Star Wars deve ser o que mais vai fazer a Disney lucrar esse ano. Tem um milhão de brinquedos fantasias, lancheiras camisetas, bonequinhos bonecosos, bonecoitos tem camisinha baseada, né? Os caras não só criaram filmes bacanas mas um universo complexo que tá sempre se expandindo e isso é bastante legal. Não tem como frear essa máquina de dinheiro aí, né? E também de entretenimento a galera gosta a galera não reclama, não. Gostam, gostam muito. Eles reclamam mas eles compram tudo. Eu não pedi reclamação só você. Ah, GB, Star Wars 22 A Vingança dos Sets. A popularidade da série é tão grande que além de festas casamentos tem várias coisas os caras casam no Star Wars tem várias coisas dedicadas a Star Wars um bagulho inspirou até um feriado, mano. Tem o feriado nacional do Star Wars sabe aonde? Lá no planeta da puta que parou. Virou tradição entre os fãs da saga comemorar o dia 4 de maio como o dia do Star Wars. Isso por causa de um trocadilho entre a data em inglês e a frase May the Force be with you se você não entendeu é meia, maio Force é força que por acaso é o dia oficial dos nerds, né, Rolandia? E eu é você. Que dia aqui também? Que comemoração temos nesse dia? Hein, Douglas Alden? Que comemoração? O fanboy do Douglas Alden, sabe? Não, é uma outra saga pior de coisas do espaço que é o Guia do Mestilho das Galáxias. O filme é ótimo. O filme é ótimo. Ganhou seis no Groton. Fora que todo encontro nerd seja de quadrinhos, game ou até churrasco da família tem sempre alguém vestido de Star Trooper ou então com uma camiseta muito louca do Star Wars. Só na BGS esse ano eu vi uns 124. Nossa. Tem até mina Star Trooper tem Star Trooper de peitinho que eu acho muito louco. É, meus amiguinhos o bagulho tá em todo lugar e se você não quiser passar nervoso, cara se você vai ficar todo chateado se ver gente vestida de Darth Vader dando xilique porque acabou o ingresso mano, nem sai de casa hoje que vai estar o ódio é 17 de dezembro que é hoje que é só dar o recado que eu vou assistir o filme assim e vou de ônibus na Cinépolis vai chegar de ônibus na Cinépolis ah, quem mexer comigo vai ver a força vai ver o tamanho da força tá achando que sabe é perigoso? Olha esse salto aqui, coleguinha. Isso, galera porque vai rolar o lançamento do filme Star Wars Episódio 7 O Despertar da Força e o Pipocando com certeza vai estar na Cinépolis pra assistir Eu Encontro Você Lá vou comprar o dobro da pipoca aquele cachorro quente maravilhoso lá pouco se sabe sobre a história do filme porque a Disney tá fazendo muito mistério, cara mas a gente já sabe que eles passam mais ou menos uns 30 anos depois do Retorno de Jedi A gente já sabe também que o Luke Skywalker o Han Solo e até eu, princesinha Leia vão aparecer só que no filme eu deixei de ser princesa e agora eu virei um general porra O filme foi dirigido pelo J.J. Abrams o mesmo carinha que dirigiu os Star Treks recentes, né e que também fez séries fodas como Lost, Fringe essas séries aí eu não gosto de nenhuma dessas duas vai ter névoa preta só nos resta especular e ficar aguardando o lançamento dos 3 novos filmes e torcer pros caras não cagarem na história se bem, galera que com a Disney comandando eu acho difícil cagar, tá ligado? sério mesmo A Disney anunciou o episódio 8 pra 2017 e o episódio 9 pra 2019 fora alguns spin-offs que já deixaram os fãs maluquinhos sim, que chama Better Call Look um deles chamado Rogue One já tem estreia marcado pro ano que vem e conta a história de um grupo de rebelde que quer roubar os planos da Estrela da Morte já tem roteiro já estão gravando você não tá ligado, velho o bagulho já tá em andamento a Disney não brinca ou seja, eles se passam em alguma época entre o Star Wars 3 e o 4 e vem pra enriquecer ainda mais o bolso da galera outros dois spin-offs ainda sem nome foram meio que anunciados numa mistura de rumores com declarações de envolvidos na produção o primeiro deles seria sobre o Han Solo e o segundo sobre o Boba Fett agora, se eles vão rolar e quando eles serem lançados a gente ainda não tem nenhuma informação e o nosso pipocano especial sobre Star Wars vai ficando por aqui e cara, a gente se esforçou muito pra trazer o máximo de conteúdo e botar uma roupa louca que aperta a sacolinha exatamente mas a gente sabe que muita coisa legal acabou ficando de fora porque realmente não dá pra contar tudo sobre uma saga que nem o George Lucas consegue controlar mais exatamente então se você lembrar de alguma coisa importantíssima que a gente deixou de fora deixa aqui nos comentários eu quero ver dar 5 mil comentários nesse vídeo afinal o ano que vem tem mais filme a gente vai falar mais de Star Wars e a gente pode até foi um challenge isso? você tá desafiando as pessoas? a gente fez outros dois vídeos de Star Wars e se você quer conferir clica aqui embaixo e assiste então terminou de assistir um vídeo do Pipocano assiste o outro depois faz o que? assiste o outro depois assiste o que? o outro aproveita pra se inscrever no canal e comprar algumas coisas lá na loja Pipocando cara que tá incrível descontos incríveis pra você que é Jedi tá bom? vai ajudar muito o meu amor você não precisa comprar porque eu já te amo tia larga o controle e vem pro lado e vem pro lado nego da força as coisas que eu falo não fazem sentido mesmo assim fazem um sucesso no Twitter faz sentido você fica bravo depois os macacos comem ovelhas você fica bravo as ovelhas aí você canta essa merda você acha que o Mondoni não vai usar o Mondoni vai pra cá não o amor é como a chama eu falo tanta coisa aqui que tem o potencial de mudar a vida das pessoas você já falou isso você já cortaram fala de novo vamos continuar cortando vamos tentar né e as pessoas usam bem as frases que não faz sentido nenhum sobre macacos é porque cortaram né ó tá rolando aqui uma edição ó paralela cortaram